Eu sou o Legion. Call. More do Oni. Sim. Não vou meter louco não, mano. Não faço essas coisas. Deixa eu ver o More do Oni. Oi. Eu nunca fui ver, porque eu não gosto de ver antes. Ih, a porca. Ah, toma no cu essa porca. Nossa, pra que isso? Ah, mano. Ela me achou com medo da partida, mano. Que inferno. Não. Baixou lá. Eu vou. Me deixa. Consolver. Vixe, já caí já. Isso foi rápido, hein. Nossa, o More do Oni é mais legal. Nossa, ele arranca a alma da pessoa. Porra. Nossa, isso foi muito rápido. Isso foi recorde. Achei meio violenta essa trapping. Quem que é o killer mesmo? Porquinho. É porquinho. Não. Não. Pessoa. Ah, o killer é o lança. Ah, tá. Veio destruir a gente. Que ótimo. Meu herói. Meu herói. Sai daqui. Sai daqui, seu fedido. Meu herói. Esse é o problema, Danilo. Você tá com um negócio. É. Você tá com um negócio. Eu não tinha escutado ali pra desganchar. Meu avô é morrer mesmo. Filha da puta. Essa Amanda. É uma desonesta. Tá indo fudir. Já era. Já era. Já era nada. Tá na metade do tempo ainda. Já era. Já era nada. Tá na metade do tempo ainda. Já era. Não é só vagabundo. Olha pra mim. hein. Para de tunelar, sua safada. Peranha. Sua porca. Agora só olha pra mim, né? Sua porca fedida, cara. Nossa senhora. Que hit foi esse? Que nem eu entendi. Ai, 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 ai. Que isso? Para de... Tunelir. Tunelir. É o Farmas. Ai, velho, que que foi isso? Ai, olha o Flashlight. Nossa não deu. equations de todo o que é. Tão, tão gemendo ali. É só o que eu sei fazer. Agora que cega essa... Essa vaca dessa porca. Lucas... Camilo, zero autocura. Autocura é sua mãe. Vem cá, vem. Tá me xingando? Você quer que eu te curo? Não, não vou te curar. Vai me banir? Vai me banir? Seu ditador, seu ditador. Guadabã, vai. Puta que pariu, eu só me fudo mesmo nesse jogo. Tá mais do que certo isso. Ah não, Pig, vai pra casa do cacete, vai. Pega ele, pega ele, pega ele. Eu tô cansado, cara. Por que que sou só eu e o Danilo os premiados nessa merda? Pega o Lucas, pega o Lucas. O Lucas tá precisando disso. Ele precisa cair pro gancho um pouco, ele falou pra mim. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Meu Deus do céu. É uma porca. Ahhhhhhhhhh. Demônio. Ah, eu vou cair errado aqui. Puta merda, gente. Ah, meu Deus do céu. Mano, eu tô tendo muita sorte que acho que ele não tá lembrando o tamanho da faquinha da Pig. Ele errou, acho que com quatro golpes seguido. Eu acho que foi proposital. Será? É pra não me matar, né? Pra não sustentar a fama de tunneler safada, minha vagabunda aqui, ó. Não, ele não quer me matar, mano. Tunneler safada, é isso que ele é. Ele tá com dó, ele tá com dó. A verdade é essa, ele não quer matar o streamer. É o famoso, é o túnel. Eu não tenho tempo pra tirar uma trap, ele quer safar. O que é isso? Esse bicho do chiqueiro... É o louco bicho do chiqueiro, mano? Não tem respeito, cara. Que ódio. Eu explando mesmo. Meu Deus do céu, o que é isso? Não fala isso não, cara. Puta que sério. Ô gente, você tem que me ajudar assim. A Uta tá lupando na minha cara aqui. Terminei, terminei, terminei. Terminei, terminei. Não, não vou terminar porra nenhuma não. Termino o bagulho aí, caralho. Eu nunca sei morrer, mano. Não vou conseguir tirar ele não. Fudeu, 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 fudeu. Ixi, já era, é o Farmas. Só atira logo. É o Farmas. Nós dois estamos mortos já mesmo. Vai, vai, vai. Eu acho que não é bom você parar aí não, já era. Puta que pariu, velho. Vai caçar, sei lá, uma coisa pra você comer. Demônio, porra, chato, cacete. Ele vai comer você. Que inferno. Puta merda, velho. Ele vai comer você, cara. Vai queimar no fogo do inferno essa porra. Ou bem que podia demorar um pouco mais o mori dela, né? É, o mori dela é rapidão. Isso que é duro. Não, não vem de mim. Não, 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 não. Nossa, eu farmei o Lucas, mano. É, eu sei que eu ia morrer de qualquer jeito. É o Farmas. Ah, e tem alguém abrindo o portão? Eu vou morrer. Não. Não é brincadeira não, não é brincadeira não. Ah, eu errei o lugar do portão. Eu não sei onde o portão está. Ah, eu vou morrer. Ah, meu Deus. Eu não sei onde está o portão. Ah, onde está esse portão que abriu? Eu não sei. Não vou parar. Eu sou speck mesmo. Não, me ajuda, Lucas. Me ajuda. Ai, cara. Ah, procura, vai. A gente nem... Ah, eu vou cair, eu vou cair. Essa pica, ela me ama e ama... Ai, meu Deus. Ah, sério. O cara nem tenta tancar, velho. Ele fica ali na porta. Ele fica chamando e sinalizando igual uma coisa de avião. Você quer curar eu? Autocura, sério. Não é autocura. Ai, corre, corre. Não, não me segura aqui não. Você escapar ainda. Você escapar ainda. Não é autocura. Nossa. É chato. Por isso que é os gatinhos, gente. É medkit. Medkit roxo. Esse porto nojento. Nossa, mano. Começou a partida, ela veio direto em mim. Que inferno, cara. Eu fui direto em você. Eu fui o primeiro. É o túnel. Mentira. Ah, não, 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 não. Ah, não. Eu fui o primeiro na última. Deixa quieto. Tá aí contando mentira. Lucas.